Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou fazendo essa filmagem aqui que eu vou mostrar para vocês como vocês preparar esta calha aqui para vocês poderem plantar folhinhas de suculentas, cheiro verde, alface, cebolinhas e outras plantas. Como eu falei, o que eu fiz para o meu esposo fez, para eu poder plantar alface, mas já plantei, deu certo e também eu peguei e aproveitei para fazer o meu berçário. Então, como vocês estão vendo, não só suculentas, mas também folhas de pés de pimentão, outras plantas, como vocês estão vendo aí. Tem também essa outra planta aqui, que é bem grandinha, se adaptou bem, tem bastante pés de pimentão, também por ser pouca terra, eu pensaria que não daria certo, mas como foi pouca terra, mesmo assim se adaptou bem as plantas. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer, tá bom? Então, eu vou lá mostrar direitinho para vocês, para vocês poderem fazer em casa, porque como aqui eu falei para vocês, o meu quintal é todo encimentado, então eu aproveito lugares desse tipo assim. Ó, aqui é um beco, tá vendo? Então, aqui é onde eu boto algumas coisas e aproveitei para poder fazer isso. Meu esposo aproveitou, olha só para vocês verem, aqui é um beco, ó, tá vendo? Da minha casa, então eu aproveitei para poder fazer isso aqui, que é aqui, ó, é no beco reto. Então, vocês vão precisar de quê? Vocês vão precisar de telha, essa telhinha de cimento, ela é um custo barato, ela custa em torno de R$2,50, por aí assim, acho que é uns R$2,50, R$2,50. Então, tijolo, para vocês, tanto de estelha, vocês vão precisar de tijolo para colocar, já tinha uns velhinhos aqui, mesmo assim eu guardei aí, vai servir. Então, vocês vão precisar de tijolo e teia, e também terra, a terra é essa daqui, como sempre, ela já está preparada, é esterco de gado, tem adubo 10, 10, e já está preparada já. Então, não tem segredo, é o que é esterco, está bem moidinho, está bom para colocar nas plantas. Então, a terra já está preparada, vocês vão precisar de esterco de gado, adubo 10, 10, para colocar nas plantas, não seja já para fazer mudas, sim para plantar sementes, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês, vou começar a montar para vocês e mostrar o passo a passo de como fazer. Então, pessoal, é isso aqui, vocês vão precisar de uma telha dessa, vou mostrar como montar o passo a passo para vocês. O tijolo, tanto de, está vendo aqui, vocês vão colocar o tijolo aqui, eu só vou fazer uma demonstração para vocês verem o que vocês vão precisar. Está vendo? Está tomando o tijolo aqui, ó, vocês vão pegar essa parte aqui, ó, deixar essa partilheza para cá, e essa parte aqui vocês vão encaixar aqui, por debaixo, ó, para poder não ter vazamento nem da terra e nem da água, tá bom? É como se fosse montando um telhado, tá vendo? Só que é o contrato, de cabeça para baixo, olha aqui, ó, aí tijolo embaixo, para não cair, aí de novo, mais um tijolo, encaixa de novo para baixo, olha só, é bem direitinho, bem fácil, é uma coisa prática e boa, tá bom? Tijolo, ó, tijolo, bem assim, para poder não ter um risco de cair, tá vendo, ó, direitinho, tá? Porque algumas pessoas fingiram no fijo, então eu estou ensinando, é uma coisa simples e fácil, e bom de vocês fazerem em casa, porque como eu falei, aqui eu não tenho espaço no chão, meu sentado é todo cimentado, então, vocês façam isso em casa, vocês vão gostar, tá bom? Olha só, é bem rápido e rápido. Olha só, meu esposo fez isso, eu gostei, acabei tomando o lugar para me prontar minhas coisas no meu vestuário, tá bom? Olha só, aqui, ó, já estou testemunhando como que é rápido e prático, olha, olha só, né, aqui o amor de tijolo aqui, e, olha só, tá pronto, tá vendo? Já montei rapidamente, ó Um espaço bom, rápido e prático Vou ali terminar Fazer a finalização Pra vocês Então, pessoal, vocês vão pegar mais um tijão Sobrando Colocar aqui, ó E aqui vocês vão vir assim, ó Pronto, simples, rápido e prático Tá vendo? Aqui é pra terra não escorrer Vai ficar esse tijão Então eu vou dar continuação ao meu berçalho Vou colocar a terra agora Quando eu falei pra vocês Então a terra está preparada Certo de gado, adubo 1010 Gente, vocês tomam Olha, gente, eu vou colocar mesmo aqui com a mão Vocês sabem que eu sempre vejo assim Ó, tá vendo? Vocês tomam cuidado, gente Na hora de comprar o adubo 1010 Porque às vezes Quando você vai nessa casa de ração assim Nem sempre encontra o adubo 1010 Então, tem às vezes As pessoas da água pecuária E falam assim, ah, leva outro, que esse é bom Mas eu recomendo não trazer Porque às vezes Eles são bem mais fortes Às vezes que mais frutos Então eu recomendo 1010 Ele é 101010 Vocês estão vendo aqui, ó Como é rápido, prático Ó, tá vendo? Bem simples mesmo É uma coisa boa Como se alguém morar assim como eu Em alguns lugares que não tiver terreno pra plantar Ó, pronto Fica uma coisa bem prática mesmo Eu vou mostrar pra vocês também O que que eu vou plantar aqui Então, pessoal Eu vou mostrar pra vocês Eu já tá quase terminando já De colocar a terra Vou mostrar pra vocês O que que eu vou plantar aqui Quando as rodinhas sementes nascer Eu vou mostrar pra vocês Vou fazer o acompanhamento pra vocês Tá bom? Eu vou mostrar o que Já assim eu falo pra vocês O que que eu vou plantar aqui O que que foi a semente que eu vou ser deixar Pronto Rápido Simples e prático Tá vendo? Qualquer um pode fazer em casa É um custo barato E fácil Tá bom? E não derrama Quando tá chovendo Não derrama É... Derrama assim no primeiro momento Quando a gente tá molhando Igual porque a terra tá solta Depois, pronto Tá bom Olha, pessoal Primeiramente Eu vou dar continuação ao berçal Eu vou mostrar como eu pronto as folhinhas Como eu faço a brotação das minhas folhinhas Essas daqui Estão com raízes Umas que estavam ali Mas estavam muito cheias Então, como ela tava sem brotinhos Eu arranquei elas Pra poder replantar aqui Pra ter mais espaço E também, às vezes Quando elas tão assim Soltando muita raiz E nada de brotinho É bom você arrancar ela um pouco da terra E replantar de novo Porque, às vezes Elas tão querendo, tipo Só crescer as folhas Como tá desse tamanho aqui Tá bom? Então, é bom vocês arrancar E replantar de novo Se vocês veem questão de 15 a 20 dias Não vê brotinho E simplesmente muita raiz Tá bom? Então, vou replantar elas aqui Pra vocês verem Ó Eu sempre pronto a pontinha Tá bom? Eu sempre pronto a pontinha delas Pra poder ter uma fácil E mais rápida Eu não deixo elas assim Por cima da terra Eu sei que muita gente Deixa elas assim Por cima da terra Só que eu sempre Faço isso Deixo As As raízes As pontinhas Sempre mais enterradas Que talvez seja mais fácil De brotação Tá vendo? Olha Essas mudas aqui De ter uma mudinha a mais Então, olha só Como é que coisa mais bonitinha ali, ó Olha só Que gracinha Tudo da Black Piss Logo, logo Vou fazer uma vazia Então, compensa A gente fica com dó Mas ao mesmo tempo Compensa Tá bom? Olha só Já tô terminando Pra não ficar um vídeo grande Que eu quero mostrar Outras coisas ali Pra vocês Rapidamente Tá bom? Então, aqui Só vai ser Só Propagação de folhinhas Essa daqui Daquela vermelhinha Propagação de folhinhas E Eu vou mostrar pra vocês também Do meu colês ali Como fazer A semeadura dele Dele, tá bom? Não é exatamente daquele Porque Ele tá Ele ainda tá E não tá secando A semente Porque a semente que tinha Ele Eu já plantei já Como vocês viram Eles nascendo ali Então É Eu vou aqui rapidamente Gente Vou plantar Essas três mudas aqui Cheiro verde Que é o mesmo coentro E quiabo Não sei se vai se adaptar O que é quiabo aqui Mas se não se adaptar Vou plantar pra ele Prontar E passo ele pra vasilha Tá bom? Gente Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês A semente Desse coleus aqui Não é exatamente desse Mas É a mesma família Tá bom? Então olha Só Ele fica assim Tá vendo? Então vou tirar aqui Vou mostrar pra vocês Quem teve Algumas pessoas que pediu Você vai fazer isso Pega A semente é bem miudinha Olha só Tá vendo? Marronzinha Tá vendo? Tá vendo? Tá dando pra ver? Olha só Essa marronzinha Olha aqui Então eu vou fazer A continuação Da propagação deles Aqui Entendeu? Quando eles nascerem Eu vou mostrar pra vocês Pode jogar bem de levezinho Por cima Quem tiver aí Que não souber Porque eu não sabia Porque eu fazia muda dele Só através das Das galhas Mas pode ser Então Joguei bem de levezinho Por cima Não vou aumentar muito Porque aqui eu quero Plantar outras coisas Olha Vou plantar o coentro O cheiro verde Agora Tá bom? Então Eu não faço assim Tipo listrinha Eu faço assim Ele esparramado mesmo Tá bom? Olha só É bem pouquinho a semente Mas ajuda bastante Quando você quer fazer Alguma coisa Que você não Não tem tempo Pra ir no mercado Pra comprar E é bem mais gostoso Mais fresco Você pega da hora Na horta, né? Então É isso aqui Tá bom? Aqui eu já vou fazer A demarcação De onde Eu vou esparmar Mais um pouquinho Vou gastar uma telha Pra ir Tá bom? Vocês podem fazer o mesmo Em casa Vocês ter Uma Uma base Mais ou menos Tá bom? Olha só Um pouquinho de terra Olha aqui Assim Uma coisa muito grande Vou pegar Vocês vão saber Onde vocês plantam Vocês vão fazer isso Plantei daqui Pra cá Pronto Fiz isso Tá? A demarcação De um pacote Gente Outro Outro pacotinho De coentro Tá bom? É bem pouquinho Então É uma coisa assim Que não ocupa muito espaço Não Gastei outra telha Tá bom? Lá tá Vou botar mais um pouquinho De terra por cima Pra tampar direitinho Pronto Outra demarcação Pra eu saber Que mais um pacote Foi plantado aqui Tá bom? Olha E agora Vou plantar o quiabo Tá? Gente Agora eu vou plantar o quiabo Pra quem gosta Eu mesmo Eu amo o quiabo Eu gosto Não sou enfrada com comida Eu gosto de todo tipo de comida A gente sabendo fazer Nossa Então Olha aqui Tem bastante semente Então vou usar esse espaço aqui Todo Tá? Ó Ó Ó Tá vendo? Vou usar esse espaço todo Pra o quiabo Porque como Eu não sei se vai se adaptar aqui Então eu vou usar esse espaço todo Mesmo assim Se não se adaptar Você depois pode fazer mudas Entendeu? Pronto Já fiz A semeação Tá bom? Pronto Então é isso pessoal Tudo pronto Direitinho Semeado Aqui vou fazer o que? Demarcação Daqui em diante Começa o quiabo Tá bom? Então é isso pessoal Eu vou mostrar mais algumas coisinhas Nas minhas plantas Tá bom? Pra vocês E vou falar Explicar um pouquinho É isso Vai Ah pessoal E como sempre Também Sempre que vocês terminar De molhar De plantar A molhar Molha Vou poder Tanto assentar a terra Como a semente E as plantas brotarem Eu acho que daqui uns 10 dias Já estão brotando Tá bom? E eu vou mostrar pra vocês depois Ó aqui eu botei mais terra Mas não chega a derramar É uma coisa assim Que só bagunça No primeiro dia Que você tá molhando Depois que a terra acerta Pronto Acabou Ótimo Tá vendo? Então é isso pessoal É Aí eu tô mostrando Como vocês prepararam Uma hortinha Um berçário Pra vocês Tá bom? Espero que gostem Ficam todos com Deus Tá bom? Mas eu vou mostrar Algumas coisinhas a mais Ali pra vocês Tá bom? Oi gente Tem um barulho aqui Um caminhão fazendo barulho Eu não sei se tá dando pra ver Eu quero mostrar pra vocês Esse cacto Que tá dando flor Sabe? E eu vou correr um pouquinho Pra poder mostrar Algumas coisinhas pra vocês A mais Não tá dando pra ver Mas futuramente Eu vou mostrar pra vocês Ele direitinho Quando estiver aberto Tá bom? Vou conversar sobre a minha rosa Do deserto também Um pouquinho Algumas coisas Que tão acontecendo Com ela Que eu acho Que eu vou Perder Gente A modinha também Vou mostrar aqui pra vocês Outra plantinha aqui Tá bom? Gente Eu não sei se vocês estão vendo Essa planta aqui Tá vendo? Essa do pendão Assim Ela tá querendo soltar Foi Eu não conheci O alguém de vocês Conhecerem E souber o nome Por favor Deixa na descrição Do vídeo Tá bom? Na descrição do vídeo Não nos comentários Abaixo Tá bom? Porque eu não sei Ela tá começando A soltar A soltar pendões Agora E o barulho Tá demais Na rua Então Tá uma coisa ruim Pra gravar vídeo Pra vocês Agora em diante Mas mesmo assim Eu vou continuar Falando algumas coisinhas Gente Olha só Aquela pranchinha Aquela suculenta Que eu mostrei pra vocês Um dia bem miudinha Dessa daqui Tá vendo? Então Olha só O tamanhozão Que ela já tá Sabe? Eu quero que vocês Acompanhem Pra ver Vou mostrar outra coisa Ali pra vocês Rapidamente É Porque eu Gente Olha a minha cachorrinha Piquitinha Tá amarrada Porque é pronta demais Sabe? Hoje é fofo Olha a mamãe Eu sou a mochinha Da Cátia A cachulha Gente Mostrando meu fundo De sintonia Minha sintonia De fundo De vídeo Sabe? Esses daqui São meus periquitinhos Meu não, né? Meus filhos Esses daqui Foram Foi a madrinha deles Que deu pra eles Sabe? Aí eles ficam aqui Nessa gaiola Não é tão pequeno Aí eles ficam aí Eles que fazem Aquela baguncinha Sempre quando eu tô gravando o vídeo Esses outros aqui Eles estavam juntos Mas aí Por questão de ficar Brigando Aí eu peguei E separei eles Depois quando eles se acostumam Um pouquinho mais Eu pego e volto eles pra casinha Ficar com os outros Também Isso aqui foi minha irmã Que deu pra Meus filhos Sabe? É assim É Sempre eles ganham Algum bichinho aqui em casa Tem bichinho demais Tem peixe, aquário Tem passarinho Tenho três cachorros A única coisa que eu não tenho aqui mesmo Fora as galopsitas também que tem A única coisa que eu não tenho aqui em casa Assim só é gato Porque também nem dá, né? Mas apesar que eu gosto de gato Já tive também Hoje em dia não dá Por conta dos outros bichinhos também Porque tem cerca elétrica Mesmo assim É bicho, gato É um bichinho Bem Bem Arisco Eles ainda entram aqui Como eu falei Vou mostrar ali minhas galopsitas Olha só Elas estão soltas hoje Só que elas estão tão acostumadas Já acostumaram um pouquinho Ficar dentro da casinha Que elas hoje Elas nem estão muito Querendo sair pra fora não Tá vendo? Pipo Oi Pipo Linda Esse é o Pipo E essa é a Pupis Tá? Elas não falam, gente Elas só assobiam Riem É... Às vezes reclamam do barulho também Elas estão soltas Como eu falei Eu morro de medo Deixar elas soltas aqui Por causa do gato Porque teve um dia desse Que ele tava muito vigiando Elas em cima ali Do teatro do barralo Aí... Mas na verdade Esse daqui é o Pipo E essa é a Pupis Mas na verdade Essa é a fêmea E esse é o macho Me venderam como essa fêmea Aquele macho Só que depois eu descobri, né? Então são minhas fofulas Todas marqueadas Olha que coisa linda Da mamãe Pipo Lindo, menina Oi, coisa linda Então essas aqui São minhas bonequinhas da casa Gosto muito E dos meus filhotes também, tá? Mostrar um pouquinho pra vocês Só pra vocês verem Gente, o sol saiu muito forte Aqui o tempo tá assim Meio doido, sabe? Mesmo da hora que tá fazendo sol Tá chovendo Mesmo da hora que tá chovendo Tá fazendo sol Tá um sol forte Mesmo da hora que tá chovendo Ó, gente A minha flor de maio Como tá linda Cheia de botões De rosa Tá vendo? Olha só É da branca Olha só Tá linda Ah, gente Eu também vou contar uma coisa Que tá acontecendo Com a minha rosa do deserto Eu acho que eu vou Gente, eu acho que eu vou Perder a minha rosa do deserto Por questão daqueles dias Tá chovendo muito Isso é uma planta Que não tem costume Com muita água E eu não Como eu falei Eu não tinha tido ela ainda Por questão de não saber cuidar Então Eu mudei ela de vasilho Eu fiz tudo direitinho Como o vídeo mandou Mas a questão é Que em questão Choveu bastante Aqueles dias Aqueles últimos três dias Então ela tá amarela Tá feinha Eu não sei não Mas eu acho que eu vou Perder a minha rosa do deserto Gente Eu tô triste Por questão disso Ó Porque olha Tá murchou a folhinha Foi chuva demais Como eu falo pra vocês Não É assim Não tenho o costume De cuidar de rosa do deserto A minha suculenta Meus cactos Não Estão normalmente Todos bem É Nenhum acharam ruim a chuva Como acostumado Mas por a questão Quando eu não ter A rosa do deserto Não saber cuidar Ela simplesmente Não se adaptou Ao modo dos meus cuidados E também a chuva Se eu soubesse Eu teria pegado Gente Ela e colocado Ela em outro lugar Mas como eu falei Fui deixar Pra ver se ela se adaptava E infelizmente Começou a chover E choveu muito Esse dia Tá vendo Já fez sol O tempo já tá fechando Tá com cara de chuva Está com sol E cara de chuva Ao mesmo tempo Então tá um tempo assim Meio doido Mas é muito bom A chuva Uma coisa boa De Deus Tá pronta Pra todos nós Gente Eu agradeço A vocês Gente Eu não sei Se vocês escutaram O barulho Foi o barulho Ali do vento Que tá querendo chover Derrubou O negócio ali Nossa Até eu me assustei Gente Então eu vou agradecer Vocês Vocês fiquem Todo com Deus Agradeço Vocês imensamente De coração Por todas as palavras Lindas Que vocês estão falando Que Deus abençoe Vocês A família de vocês E Assim Deixe o seu comentário Deixe o seu joinha Seu link E se inscrevam Aperta o sininho E até a próxima E Deus abençoe vocês Grandemente Muito obrigada Volte sempre E fiquem à vontade Tchau Tchau Tchau